Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas bem. Da no início a mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu vim estar trazendo aqui para vocês o vlog da produção de um jogo de passadeira. Gente, ficou lindíssimo essa combinação aqui, eu estou apaixonada nesse modelo e nessa combinação. Bom meus amores, vou começar aqui falando para vocês os materiais que eu utilizei na confecção do meu jogo de passadeira de três peças. Eu utilizei esse daqui, que é um roxo, tá? Esse roxo aqui, gente, ele está com bastante resíduo, está bem difícil mesmo. Vocês sabem que eu gostava bastante de estar trabalhando com os fios da Euro Roma, mas está vindo bem sujo o material da Euro Roma. Portanto, vocês vão ver aí, tá? Eu comprei alguns cones de barbante que eu estou querendo mudar a minha marca, então vocês vão ver que eu estou trocando. Comecei já a fazer compras de outras marcas, tá bom? Então, eu utilizei aqui também esse daqui, que é o lilás, olha só para vocês verem, está vindo bem sujinho, né, meus amores? E eu utilizei o cru, porém, meninas, o cru eu não trouxe ele aqui, porque como eu falei para vocês, né, eu estava produzindo bases, então eu já finalizei, mas eu vou estar, quando eu abrir a peça eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou falar qual foi o cru que eu utilizei. Eu vou pegar a minha balança ali, meus amores, porque eu ainda não pesei o meu jogo, a gente vai pesar ele aqui juntas, tá? Então, eu já volto. Então, está aqui, meus amores, a minha balança, ela já está zeradinha, tá bom? Eu vou pesar aqui com vocês agora as minhas peças. Vou começar aqui, meus amores, pelo tapetinho menor. 294 gramas, vamos ver o outro. 298 gramas. Vamos ver aqui a nossa passadeira. 570 gramas. Então, ficou econômica, né, foi trabalhado no fio 6 as minhas peças. Então, o meu jogo ficou com 1,163 gramas, tá bom, meus amores? Deixa eu acender a luzinha aqui para vocês verem. 1,163 gramas. Então, aqui, meus amores, eu vou abrir esse jogo para conversar aqui com vocês sobre o valor das minhas peças. E olha essa combinação, meus amores, que coisa linda, né? Que modelinho é esse, Gabi? Esse modelinho aqui é o tapete Vanessa repaginado, tá? Lá do canal da Loren. E esse bico aqui é o bico quase russo, que também tem vídeo aula lá no canal da Loren, tá bom, meus amores? A minha passadeira, meninas, eu fiz ela com 1,15m, tá? Ela ficou com 1,15m por 49m de largura, né? Pesando 570 gramas. Eu fiz ela com 7 florzinhas rasteiras, para ela chegar nesse tamanho, tá? E fiz uma carreira a mais do que a Loren ensina lá na videoaula, tá bom? Aqui, meus amores, esse multicolor, ele é da B&B, tá? Ele é o lilás, se eu não me engano, ele é a cor 57. Esse verdinho aqui, ele é o gramado da Barroco. Eu fiz três carreiras no cru. Esse cru aqui, meninas, ele é o cru da Euro Roma, tá? É, até o momento vai ser a única... A única cor, né? Que eu vou estar utilizando da Euro Roma. Aqui é o lilás, fiz duas carreiras no lilás, três no roxo, uma no lilás, uma no roxo, uma no lilás e fiz uma, duas, né? Três, quatro, cinco carreiras no roxo. Porque eu conto essa carreira de argolinhas aqui, ó, meus amores, como uma carreirinha, tá? Aqui, meus amores, eu vou vender esse jogo, tá? Num valor promocional que eu vou estar falando pra vocês no final do vídeo qual vai ser o valor, tá? Então, essa daqui foi a minha passadeira que ficou incrivelmente lindo o resultado, né? Agora eu vou pegar ali os meus tapetinhos menores pra gente abrir aqui e eu falar as informações pra vocês. E olha que fofura esses tapetes, meus amores, que combinação linda, né? Aqui, gente, é o meu jogo, né? Ele é composto pela passadeira e dois tapetinhos menores. Os meus tapetinhos ficou na medida de 68 centímetros de comprimento por 46 de largura, tá? Eu fiz uma carreira a menos do que lá na passadeira, tá? Aqui no roxo eu faço com três e aqui eu só fiz com duas, tá bom? Fiz com três florzinhas rasteiras, três carreiras no cru, duas no lilás, duas no roxo, uma no lilás, uma no roxo, uma no lilás e cinco carreiras no roxo. E olha só que lindeza, né? Um ficou pesando 294 e o outro 298. Então, diferença de quatro gramas, tá? Mas ficou a mesma medida, gente. Eu vou pegar aqui agora, vou abrir o meu jogo pra falar pra vocês o valor de venda das minhas peças. Bom, meninas, aqui tá o meu jogo, né? Os meus dois tapetinhos e a minha passadeira. Meninas, eu vi, né? Eu acompanho o canal da Lauren e eu vi que ela estava fazendo os kits pra revenda de jogos de passadeira, né? Ela colocou uma medida lá e tava vendendo a 120 reais. Vou fazer igual ela? Praticamente, né? Só porque, assim, o que eu tava pensando, gente? Eu quero fazer mais desses jogos nesse tamanho aqui e quero, quando eu tiver uma quantidade legal, eu quero colocar pra venda, tá? No valor de 120 reais. Vai sair o meu jogo de passadeira nessa medida, tá bom? Nessa medida. Vai, por enquanto, né? Vai tá esse preço. Não vai ser um preço fixo, tá? Vai durar somente algum tempo esse preço aqui nos meus jogos. E o que que acontece, meninas? Eu fiz esse jogo aqui e aí eu postei ele pronto, né? Lá no meu status do WhatsApp. E a minha cliente, ela é apaixonada por roxo e lilás. Então, ela perguntou, né? Se tava pra venda. E aí, gente, a gente que é crocheteira, né? A gente não aguenta ver uma cliente perguntando se tem alguma coisa de pronta entrega. E eu vendi, tá? Esse jogo aqui no valor de 120 reais pra ela, tá? E através desse jogo aqui, meus amores, ela me levou um jogo de banheiro que é da coleção, tá? Daquela coleção dos jogos de banheiro modelinho Nara. Ela me levou um que é no bordô e... Bordô e rosa chá. Vai sair o vlog pra vocês, tá? Então, fiquem ligadinhos pra vocês não perderem essa produção desse jogo de banheiro. Então, é isso, meus amores, que eu vim mostrar aqui pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tá aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva e ativa o sininho de notificações em motos pra não perder nenhum conteúdo que eu vou tá trazendo aqui. Se você já é inscrito, meu, muito obrigado. Deixem o like de vocês, meus amores, porque isso ajuda bastante aqui no engajamento do canal. Curte, comenta, compartilha esse vídeo com aquela amiga que gosta, né? Desse conteúdo que é o crochê. Então, é isso. Fiquem todas com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.